Boa tarde, pessoal! Como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem. Hoje é uma live em horário diferente, uma live a uma hora da tarde, porque a gente vai ter um evento na Unirádio hoje à noite, a gente vai ter um Rounds da Unirádio com o professor internacional por um curso de aves que a gente está fazendo. Então, hoje a gente mudou o horário por conta desse evento da Unirádio que a gente vai ter exclusivo só para quem é da Unirádio. Então, eu mudei esse horário da live e hoje a gente vai falar sobre diagnóstico e diferenciais. Boa tarde a todo mundo! Vão falando para mim por meio dos comentários se vocês estão me ouvindo. Oi, Adriana! Se estão me ouvindo, manda um ok, está ok o áudio. Vão falando de onde vocês são aí, interage comigo que eu estou sozinho aqui. A Lívia está em Brasília e eu estou em Floripa, na casa de mamãe, cuidando da pequena e fazendo aqui alguns laudos, trabalhando, estudando. E hoje, então, a live é sobre padrão pulmonar e seus diagnósticos diferenciais. Então, pega papel e caneta aí se você quiser anotar os diagnósticos diferenciais de padrão pulmonar. Beleza? Gabriela está aí, Milena está aí. Então, acho que vocês estão me ouvindo bem, né, galera? Está todo mundo mandando joinha aí, então estamos juntos. Bom, com relação aos padrões pulmonares, eu acredito que essa seja uma forma bem acadêmica. Guaranhuns, Pernambuco. Cara, longinho, estou aqui em Floripa. Gabriela é de Sul de Santa Catarina, massa. Aracaju, gente do Brasil inteiro, então. Oi, Gi, tudo bom? Então, beleza, galera. O que é o padrão pulmonar? Padrão pulmonar, na verdade, é uma maneira fácil de ensinar. É uma maneira fácil de ensinar as alterações pulmonares. Não é algo que a gente vê na prática, assim, né, como uma coisa muito fácil de determinar, de entender. Porque, muitas vezes, os padrões pulmonares são mistos. O Arthur de Ribeirão. Estamos juntos, galera. Então, assim, a gente aprende os quatro padrões pulmonares clássicos, né? O bronquial, o alveolar, o vascular e o intersticial. Maravilha. Isso que a gente aprende é o mais fácil para a gente entender. É muito fácil de ensinar dessa forma, entendeu? Mas, na prática, as doenças não acontecem, assim, isoladamente. É o conjunto da obra que te faz entender melhor e compreender melhor a radiografia. Por isso que eu vejo que algumas pessoas, quando estão começando a avaliar, se pegam confusos e com dificuldade justamente porque tentam encaixar as coisas nas gavetinhas. E não é assim que funciona, entendeu? Por exemplo, um padrão bronquial isolado é muito difícil de a gente ver na prática. Normalmente, tem um intersticial junto, né? Aí você tem que avaliar a insuflação ou hiperinsuflação pulmonar. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, então, vamos falar do padrão bronquial. O que é o padrão bronquial? Primeiro de tudo, no padrão bronquial, os vasos pulmonares, a gente vai conseguir determinar. Pega com papel e caneta aí para anotar. Então, nos padrões pulmonares, a gente consegue identificar os vasos. Tá? O que é o padrão pulmonar? Quando a gente enxerga as paredes da árvore bronquica. Não é aquela parede dos brônquios perilares. Isso é normal de a gente ver. Os brônquios na região perilar, eles costumam ser maiores e, portanto, a gente consegue ver os brônquios, a parede brônquia dessa região perilar, próxima ao coração. Entenderam? Ao passo que a árvore bronquica, mais distal, ele é um brônquio pequeno. Então, a gente não deve ver. Tá bom? Então, vamos lá. Para os diagnósticos diferenciais. Se eu tenho um aumento na visibilidade bronquial, o que pode ser? Alguns estudos mais antigos falam que isso é normal. Que isso é normal. Pode ser uma variação, um processo de senescência. Ou seja, existe a possibilidade desse padrão ser normal em cães mais idosos. Mas veio um artigo aí de 2017 do Christopher Lamb que falou que não é bem assim. Existe também alguém que fala que cães condrodistróficos pode ter esse padrão mais evidente, um aumento do padrão bronquial e pode ser normal. Assim, isso é discutível. Tá bom? Isso é discutível. Eu acho que tem que associar todo o conjunto da obra. Vai ficar salvo, Gabriela? Vai ficar salvo sim e provavelmente a gente disponibiliza no YouTube. Tá bom? Então, vamos lá. Padrão bronquial, o que pode ser? Uma bronquite crônica. Porque a bronquite crônica vai ter uma inflamação da mucosa, vai ter um infiltrado peribronquial. Às vezes um espessamento bronquial. Isso vai deixar que a gente consiga ver o padrão bronquial. Tá? E normalmente, a bronquite aguda, a gente não vai ver nada na radiografia. Tá bom? E pode também estar presente a bronquite num processo de bronquipneumonia também. Tá bom? Pode ser uma infecção bacteriana não específica. O Irish Wolfhound, ele tem uma doença hereditária que chama rinite bronquite, o complexo de rinite bronquite. Isso acontece em pacientes jovens. Então, o Irish Wolfhound é uma espécie, uma raça que pode ter essa lesão. Pode ser uma doença viral, pode ser uma doença alérgica, como uma broncopneumopatia usinofílica. Isso vai gerar uns sinais clínicos recorrentes por causa da imunodeficiência. Pode ser uma doença fúngica. Tá vendo como é inespecífico? Pode ser uma doença parasitária. Tá? A doença parasitária pulmonar, normalmente, ela tem outros componentes. Por exemplo, alveolar. Mas o padrão predominante costuma ser bronquial. Pode ser uma doença pulmonar protozoária, como a toxoplasmose. Pode ser umas doenças mais raras. Descinesia ciliar, normalmente, decorrente de uma, de raça, acontece principalmente em cães jovens, de raças puras, como o bichão frisê, Newfoundland. Tá? E pode ser também uma doença aguda de vias aéreas. Existem neoplasias, como o linfoma, como o carcinoma broncogênico, que vão cursar com padrão bronquial. No caso do carcinoma broncogênico, a gente vai ver alguns nódulos também. Faz sentido? Qual a diferença de broncopneumonia para a pneumonia propriamente dita? Boa pergunta, Guilherme. Broncopneumonia, normalmente, ela está relacionada com as doenças que são transmitidas pelo ar. Então, a via aérea é porta de entrada. O pessoal confunde broncopneumonia porque tem que ter padrão bronquial. Não, a broncopneumonia clássica, ela tem padrão alveolar. A pneumonia não necessariamente veio pelo ar. Ele pode ter uma infecção sistêmica. E ele pode ter uma pneumonia intersticial viral, por exemplo. Faz sentido? Então, broncopneumonia normalmente são as doenças que cursam com transmissão pelo ar. Entendeu, doutor? Basicamente é isso. Se alguém tiver outra definição, coloque aí. Coloque aí, porque essa é uma pergunta muito comum. Qual a diferença de broncopneumonia para pneumonia? Então, assim, a gente já abordou, então, as doenças de padrão bronquial. As inflamatórias, que a gente falou de protozoário, de várias coisas, bacteriana. Então, a gente falou também de neoplásica, carcinoma broncogênico e linfoma. E a gente pode ter edema, edema com padrão bronquial. Eu estou só no padrão bronquial ainda, tá, pessoal? Então, a gente pode ter edema no padrão bronquial. Quando começa, né, o padrão pulmonar cardiogênico, ele começa nos vasos. Do vaso vai para o interstício, depois vai para o bronco, depois vai para os alvéolos. Tá bom? Existe a bronquiectasia, que eu já vou falar os diferenciais dela. Mas, terminando, em alguns casos de hiperadrenocorticismo, a gente pode ter também o padrão bronquial. Tem muita dirofilariose aqui na região. A dirofilariose pode cursar também, mas o mais comum é ela fazer o padrão vascular. E pode ter também a fibrose pulmonar idiopática, que normalmente ela tem um padrão mais intersticial, mas pode ter também bronquial. Com relação à bronquiectasia, quais são os diagnósticos diferenciais? Anota aí. Bronquiectasia é a dilatação, né, sacular ou cilíndrica de um bronquio irreversível, que vai predispor, então, a doenças recorrentes, tá, do pulmão. Quais são as predileções ou as predisposições congênitas? O Irish Wolfhound, a cinesia primária ciliar, a discinesia primária ciliar, e a síndrome de Cartagena, tá? Essas são as doenças congênitas que vão predispor ao aparecimento da bronquiectasia. A doença bronquiectásica adquirida, normalmente, vai ser vista em pacientes de meia-idade com inflamação crônica, tá bom? Inflamação crônica das vias aéreas. Quando eu tenho pacificação do lúmen bronquial, eu posso ter um corpo estranho, né, uma aspiração de corpo estranho, eu posso ter um parasita chamado Oslerus osleri, que pode ficar no brônquio, pode ter bronquiolites obliterante. Essa bronquiolite obliterante, ela é rara, ela entra numa doença aí um pouco mais infrequente, né, como as pneumonias criptogênicas em organização, essas doenças são bem raras, tá, e o bom é que elas respondem bem à corticoide. E em gatos, a gente tem a microlitíase bronquial, tá? Mas eu posso ter um aumento, né, desse brônquio por outra causa que eu não citei aqui, mas basicamente são essas causas, quem tá anotando aí viu que tem vários diferenciais, tá bom? Quando eu tô avaliando um tórax e eu vejo o pulmão aumentado na sua opacidade, quando ele tem um aumento de sua opacidade, eu tenho que pensar se isso não é artefatual, tá? Eu tenho que pensar se os pulmões estão hipo-insuflados, como por exemplo, um caso que disparou na expiração, um cão que ficou muito tempo em decúbito lateral, causando uma atelectasia, uma paralisia laríngea, com obstrução do trato respiratório superior, obesidade, artefato de movimento, sub-exposição da técnica, e eu posso ter os membros sobrepostos ao tórax, eu posso ter pelo molhado, então isso tudo interfere na minha análise, tá? Beleza? Falamos do bronquial, vamos pro alveolar. Então, qual é o sinal radiográfico clássico que caracteriza o padrão alveolar? O padrão alveolar, classicamente, é caracterizado pela ausência da identificação dos vasos pulmonares, tá? E o que acontece no padrão alveolar? O alvéolo perde o ar dentro dele, ou ele é preenchido com fluido. Se ele perde o ar dentro dele, é uma atelectasia, se ele é preenchido com fluido, é uma consolidação pulmonar. Entenderam? Simples assim. Beleza? Quais são as causas, então, do padrão pulmonar alveolar? A gente pode citar, classicamente, o edema pulmonar cardiogênico. Mas, como que a gente define, então? É um conjunto da obra, como eu falei no começo da live. Você tem que ter um coração normalmente aumentado, em gatos não necessariamente, mas em cães o mais comum é ter um coração esquerdo aumentado, principalmente com uma dilatação do átrio esquerdo e um padrão hipervascular. Então, para caracterizar o edema pulmonar cardiogênico, você normalmente tem que ter isso. É o conjunto da obra. E você pode ter uma distribuição perilar e simétrica em cães, principalmente no pulmão direito, começa pelo pulmão direito, e você pode ter uma distribuição perilar ou periférica em gatos. O padrão alveolar também pode estar presente nas pneumonias, como a bronquipneumonia, que normalmente vai ter uma distribuição crânio-ventral, começa periférica e aí vai progredindo para dentro. Pode começar como uma infecção viral, evoluindo, por exemplo, de uma tráqueobronquite, de uma sinomose, e pode ter padrão bronquial conjuntamente. Beleza? Vamos para outro diferencial. Então, já falamos do alveolar, do padrão de edema pulmonar cardiogênico e da bronquipneumonia. É interessante também saber que a pneumonia aspirativa vai cursar com o padrão alveolar, normalmente mais em áreas ventrais. Vai ter regurgitação e vômito, um histórico, por exemplo, disso, ou pode ser iatrogênico, como alguém tentando forçar a alimentação. Pode ter distúrbios de deglutição, pode ser muito fraco, vai ter de ser debilitado. Um pálato um pouco alterado, também pode cursar com uma pneumonia aspirativa. Tá bom? Pode ter uma fístula tráqueoesofágica, pode ter uma fístula gastrobronquial, mas isso é mais raro. Sempre pensa no mais comum. Pode ter um corpo estranho sendo aspirado, pode ser também pneumonia fúngica, como o pneumocistes carini, pode ser uma pneumonia parasitária, parasitária, como a Dilophilalia imetis. Isso pode cursar também com padrão hipervascular e alterações de padrão alveolar no tórax. Estão entendendo, galera? Manda um joinha para mim se vocês estão acompanhando. Tem vários diferenciais. Então, outras doenças parasitárias que cursam com padrão alveolar, angiostrongylus vasorium, filarioides, crensoma, vulpes é mais raro, que é um tipo de verme pulmonar de raposas. Aerolostrongylus abtrusos, que é em gatos. Normalmente vai cometer gatos mais jovens. Legal? Maravilha? Tamo junto? Beleza. Outras coisas que podem cursar com padrão alveolar é, então, por exemplo, doença granulomatosa, pode causar isso. Deixa eu pensar aqui, deixa eu lembrar mais alguns. Deixa eu consultar aqui meus diferenciais que eu estou anotando. Tem bastante aqui, gente. Vamos lá. Alguma pergunta até agora, pessoal? Qualquer coisa, perguntem aí. Tá? Então, padrão alveolar tem vários diferenciais. Tem vários. Pode ter uma pneumonia lipoide, ou lipídica, especialmente acontece em gatos. Pode ser também decorrente de uma síndrome de cartagina ou de cinesia ciliar. Pode ter uma pneumonia por radiação em cães que foram submetidos à radioterapia. Tuberculose. Normalmente vai ter linfadenopatia e efusão pleural também. Hemorragia pulmonar, lógico, por trauma, por coagulopatias, principalmente aqui no Brasil, o envenenamento por anticoagulante. Neoplasia, sem dúvida. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá na neoplasia ainda, Marcos. Mas a atelectasia pode causar isso. Pode ser uma compressão externa do lobo. Pode ser um colapso hiperagudo dos lobos, por exemplo, em anestesia. Pode ser também a atelectasia causada por uma obstrução crônica de alguma passagem das vias aéreas ou uma obstrução grande, como um bronquio principal sendo obstruído. Tá bom? Outras causas de padrão aviolar, cicatrização, por uma doença pulmonar crônica ou pleural. Uma atelectasia adesiva, que chama, né? Que é a perda de surfactante, principalmente em pacientes jovens. Torção de lobo pulmonar pode causar padrão aviolar, principalmente, vai cursar com efusão também. Em gatos, o lobo pulmonar médio, direito médio, é o mais comum. Uma doença pulmonar alérgica, como a broncopneumpatia osinofílica, tá? E as neoplasias, né? Como já citaram aqui, as neoplasias, principalmente os tumores primários, né? Que vai dar um padrão aviolar intersticial, como, por exemplo, o carcinoma bronco-alveolar difuso, tá? O sarcoma estiocístico, mais comum em Bernice, Mountain Dogs, Rottweilers e Golden. A granulomatose pulmonar, né? Ou a linfo... Linfomatoide pulmonar também pode causar isso, mas normalmente vai ter linfadenomegalia. Padrão pulmonar bronquial sempre vai ser por problemas respiratórios? Padrão aviolar por edema ou consolidação? Então, Alisson, essa live vai ficar gravada. Você vai ver que o padrão bronquial, ele, em alguns artigos mais antigos, não é considerado como alteração pacientes idosos e condrodistróficos, mas isso é super discutível. E conseguir encaixar o padrão alveolar em edema ou consolidação é uma coisa básica de falar. Agora, o edema não pode ser de várias causas, cardiogênico ou não. A consolidação pode ser por pneumonia, como eu já citei aqui, parasitária, fúngica, protozoária, bacteriana. Então, tem muita coisa. Não dá pra encaixar numa coisa só, tá? O edema cardiogênico e não cardiogênico custa com os padrões aveolares interstitial? Sim, normalmente o edema cardiogênico custa com o padrão aveolar, mas o cardiogênico é caudal dorsal em cães, normalmente vai ter o átrio esquerdo aumentado e padrão hipervascular. Em gatos, vai ter padrão hipervascular e é multifocal, assimétrico. Já o padrão não cardiogênico, ele é mais difuso, e cursa também com o interstitial, mas culmina com o aveolar, tá bom, Elisa? Ana e Karine, e os pneumotórax? Entre a padrão bronco interstitial, o pneumotórax, como vai ter uma retração dos lobos pulmonares, vai dar um padrão interstitial mais aumentado, mas isso não é uma alteração pulmonar, normalmente. Isso é decorrente da retração do lobo, a não ser que tenha contusão pulmonar associada, aí vai ter padrão aveolar também. Entenderam? Show de bola! Agora vamos falar, a gente já falou das neoplasias, do padrão aveolar, vamos falar dos edemas pulmonares não cardiogênicos no padrão aveolar, tá? Não cardiogênicos. Então, eles normalmente são perilares ou periféricos, normalmente também, um pouco mais caudal dorsal, mas são mais assimétricos, e podem estar mais para o lado direito também. Então, uma obstrução de viés aéreas, principalmente no bulldog, tá? Ou até estrangulamento, pode causar isso. Causas neurogênicas, como por exemplo, choque elétrico, trauma, pode ser quase afogamento, né? Aquele cão que quase se afogou, vai ter padrão aveolar, hipoalbuminemia, doença inflamatória sistêmica, como por exemplo, pneumopatia urêmica, ou pancreatite aguda, sepse. Cães, podem, que caçam muito, que latem muito, pode também desenvolver edema pulmonar cardiogênico, principalmente cães de caça, que latem muito. Doenças anafiláticas, tá? Aspiração de contraste, pode causar isso. Toxinas, como endotoxinas, veneno de cobra, pode causar esse padrão de edema pulmonar não cardiogênico. E quando ele é simétrico, quando ele atinge todo o pulmão, a gente tem que pensar numa doença aguda, uma injúria aguda respiratória, e uma síndrome da angústia respiratória aguda, tá? Ou choque pulmonar, quando ele está muito simétrico e difuso, tá bom? Como, causas disso podem incluir, então, trauma, infecção, anafilaxia, babesiosa, pancreatite, coagulação intravascular disseminada, tá? Toxinas, hidratação, muita hidratação, né? Aquela hiperhidratação iatrogênica pode causar isso também. Quando está causando apenas em um hemitórax, quando esse padrão pulmonar alveolar é difuso, só apenas em um hemitórax, pode ser uma hipostase, tá? Ou uma massa hilar também. Se ele é perilar, pode ser uma massa hilar também, ou uma hiperhidratação iatrogênica. Faltou do padrão pulmonar ainda, alveolar, contusão pulmonar, tromboembolismo pulmonar e a proteinose alveolar, que é uma doença mais rara, tá? Mas acomete cães jovens, praticamente só por biópsia que dá pra fazer isso. A bronquiolite obliterante também, tá? E a fibrose pulmonar também, que é rara e pode acometer em gatos. Beleza? Vamos lá. Pra outros diferenciais. Outros diferenciais agora. Vamos falar de um padrão que é o padrão intersticial, tá? O padrão intersticial, ele é subdividido, né? Ele é dividido em nodular ou estruturado e não estruturado, né? Então, a gente pode colocar diagnósticos diferenciais pro padrão nodular, por exemplo, às vezes é uma doença bronquial muito severa, muito grave, pode dar uma impressão de padrão nodular. Então, pacientes com uma bronquite crônica, principalmente gatos, pode dar a impressão que tem um padrão nodular, quando, na verdade, é apenas um padrão bronquial aumentado, tá? É uma doença bronquial, tá? E o que a gente pode falar de nódulos, né? A gente tem que saber qual é a distribuição desses nódulos. Se eles forem nódulos miliares, né? Que a gente chama ali de 3 a 5 milímetros, pode ser várias doenças. Basicamente, doença metastática, né? Principalmente no tumor de tiroides ou tumor de mama, o carcinoma de mama ou de tiroides vai dar doença metastática. Hemangio sarcoma pode cursar com padrão miliar também. Linfoma pode cursar, mas normalmente vai dar mais padrão intersticial e vai cursar com linfo adenomegalia mediastinal. Pneumonia hematógena bacteriana, pneumonia fúngica, disseminação, coagulação intravascular disseminada e uma pneumonia por microbactério que é rara, tá? Quando eu tenho alguns nódulos que eles tendem a alveolares, pode ser pneumonicoses, pneumoconiosis, tá? É um diagnóstico diferencial pra isso. Ou broncopneumpatia usinofílica. A gente até publicou um artigo sobre esse diferencial. Legal? Então, olha como tem vários diferenciais pro padrão intersticial. O padrão intersticial não estruturado, ele pode estar presente, inclusive, no edema pulmonar não cardiogênico. Ele pode estar presente nas neoplasias, em tumores primários, no sarcoma estiocístico, na linfomatóide granulomatosa pulmonar, que é rara, mas está presente também, e nas doenças anafiláticas. Olha como tem diferencial importante, né? Pra o padrão intersticial. Beleza? Então, o padrão intersticial, ele é muito amplo, tem vários diferenciais, e você deve considerar o padrão que é mais predominante e tentar correlacionar com a clínica desse paciente. Por padrões nodulares, pessoal, os padrões nodulares, ele pode, inclusive, estar presente na toxoplasmose, na leptospirose, tá? Então, olha só como doenças parasitárias podem também causar nódulos pulmonares. Doenças bacterianas também podem estar presentes nisso, tá? E o padrão intersticial, então, ele também pode ser causado por um artefato da técnica, às vezes uma técnica sub-exposta, em pacientes muito jovens, pela quantidade de água que eles têm, eles cursam com o padrão às vezes um pouquinho mais intersticial, tem que tomar cuidado com isso pra não confundir com doença. Beleza? doenças fúngicas virais bacterianas, são pneumonias que causam padrão intersticial, como a histoplasmose, criptococose, blastomicoses, babesiose, toxoplasmose, o edema, cursa também na sua fase inicial com o padrão intersticial, doença pulmonar metastática, tá? Como alguma metástase de carcinoma mamário, normalmente é reticular essa metástase, mas pode ser nodular, tá? A metástase septal por um tipo de tumor mamário, tá? Nem sempre vai ser só nódulo. Doenças alérgicas, como a broncopneumpatia isenofílica, também podem causar a impressão de ter nódulos no pulmão, tá? Pulmão, tromboembolia, né? Então, o padrão intersticial ele tem muita coisa, muita coisa que pode ser considerada, é uma lista de diferenciais amplas, né? Esses tempos eu fiz um post colocando os diferenciais, mas aquilo lá é o básico, existem várias doenças que podem causar isso. Professora, a obesidade poderia desenvolver algum padrão pulmonar? Normalmente, a obesidade não produz um padrão pulmonar. Ela nos dá a impressão que tem um padrão intersticial, mas é mais por uma somatória dos fatores, entendeu? Então, pode ser obeso e ter o pulmão normal, mas pela obesidade parece que ele tem um padrão um pouco mais intersticial do que o normal, tá bom? E a última coisa que a gente pode falar são os padrões vasculares, tá? Então, se eu tenho um padrão vasculário, o que que quer dizer? padrão vascular quer dizer que as veias ou as artérias estão muito aumentadas, tá? Sei lá, mais do que 0.7 o diâmetro do aspecto proximal da terceira costela em cães, né? Em gatos é mais do que 0.7, em cães é mais do que 0.73. Isso é uma misturação que usa, mas o aspecto subjetivo vale muito. Então, se eu tenho artérias maiores do que veias, eu posso pensar em dilofilaria, dilofilaria, tá? Eu posso pensar em PDA, né? Que é o ducto arterioso persistente. Eu posso pensar num defeito de septo atrioventricular, eu posso pensar numa lesão endocardial, por exemplo, tá? Posso pensar em tromboembolismo pulmonar, eu posso pensar em hipertensão pulmonar, normalmente acompanhada de um aumento do coração direito, causando uma cor pulmonar, né? Uma doença pulmonar repercutindo no coração. Posso pensar em verme do coração, ágilostrongelus vasóreus, também, ou adirofilara imens. Posso pensar em aerolustrúgios abstrusos, em gatos, se eu tô vendo artérias maiores do que veias. Agora, se eu vejo veias maiores do que artérias, posso pensar em insuficiência cardíaca esquerda, né? Que é o left heart failure, posso pensar em alguma malformação, como tetalogia de Fallot, posso pensar em defeito ventricular e atrial, septal, atrial e ventricular, posso pensar em uma doença valvar mitral, como a estenose valvar mitral ou cortriátrium, são doenças mais raras e posso pensar em aumento generalizado da vascularização. Se eu tô vendo as duas, os dois vasos muito aumentados, eu posso pensar numa congestão pulmonar, tá? posso pensar numa ativa ou passiva congestão pulmonar, posso pensar em PDA também, posso pensar em septos ventriculares e atriais defeituosos, posso pensar num defeito de septo aótico pulmonar, então tem vários diferenciais pros vasos pulmonares. Agora, se eu tenho um aumento generalizado da vascularização pulmonar, eu posso pensar que isso pode ter sido por conta de uma hiperinsuflação forçada durante a anestesia, posso pensar principalmente nessa possibilidade, se tá tudo muito aumentado, eu penso nessa possibilidade. Agora, se tá tudo diminuído, se eu tenho uma hipoperfusão pulmonar, eu vou pensar em choque, desidratação, perda de sangue, posso pensar em hipoadrenocorticismo também, tá? Algumas outras causas de hiperinflação do pulmão também são descritas, né? Mas asma, bronquite, são as principais causas dela, tá? É isso, meu povo, então padrão vascular tem muita coisa, pensem em tromboembolismo, pensem em outras doenças que podem causar essa alteração, beleza? Agora, o mais comum, né, pessoal, é o padrão misto, o padrão misto é o mais comum, então se eu tenho um padrão predominante bronquial, eu vou pensar principalmente em pneumonia, posso pensar em pneumonia, posso pensar em hiperadrenocorticismo, posso pensar em doenças parasitárias, se eu tenho um padrão predominante alveolar, eu vou pensar em pneumonia, edemas, hemorragias pulmonares, se eu tenho um padrão predominante hipervascular, eu vou pensar em doença congestiva, né, hipertensão pulmonar, doença cardiogênica, um edema cardiogênico, beleza? Então, é isso, meu povo, a gente abordou aqui, no Freestyle, alguns dos padrões pulmonares e seus diagnósticos diferenciais. Olá, Doug, seja bem-vindo. Se você pegou caneta e papel, deve ter anotado vários aí, né? Então, o que eu quis dizer com essa live, é mostrar que existe um universo aí de doenças que a gente, de certa forma, subestima, tentando colocar os padrões pulmonares nas suas devidas caixinhas. E não é assim que funciona. Tem que pegar o conjunto da obra, histórico do paciente, evolução clínica do paciente, sinais clínicos do paciente, toda a imagem, saber se tem hiperinsuflação, hiperinsuflação, qual que é o padrão pulmonar predominante, qual que é o outro padrão pulmonar que está presente, coração está aumentado. Tudo isso para conseguir chegar num diagnóstico mais provável. Bottom line, final da linha, o que a gente tem que fazer para diagnosticar a doença pulmonar? Lavado bronca alveolar é excelente. Ultrassonografia torácica, se existir lesões periféricas no pulmão, é excelente. Tomografia computadorizada de tórax, excelente. A última linha de defesa do nosso diagnóstico nas alterações pulmonares é a biópsia pulmonar. realmente uma coisa rara de se ver. Por quê? Porque é um procedimento de risco. O pulmão sangra muito. Então, a gente deixa a biópsia pulmonar como uma coisa ali quieta, tentando evitar o máximo. Mas, em alguns casos, só a biópsia vai conseguir fechar o diagnóstico. Tomara que seja na biópsia e não na necrópsia. O que adianta acertar o diagnóstico depois do paciente já ver a óbito. Então, o melhor é a gente fechar o diagnóstico quanto antes. Certo, turma? Então, essa foi uma live de diagnósticos diferenciais. Fiquei falando aqui mais de meia hora só diagnósticos diferenciais das doenças dos padrões alveolares. Perceba, aprenda os padrões alveolares, mas entenda que não é só eles que vai te ajudar a interpretar as imagens de doenças pulmonares. Você tem que entender o conjunto da obra. Se o paciente não está tossindo e você vê um padrão lá bronquitercial discreto, provavelmente não é um padrão verdadeiro. Principalmente se ele aparecer mais na lateral. Por quê? Na lateral há uma compressão dos lobos pulmonares, diminui o volume deles e faz essa retração fisiológica, se assim pode ser chamada, e vai aparecer mais bronquitercial do que deveria. Aí você vai na VD e não acha aquilo. ou seja, não é um achado verdadeiro. Entendeu? Marcos, obrigado. Foi show também a presença de vocês aqui, uma galera aqui no horário do almoço. Hoje a gente está nesse horário especial porque à noite a gente vai ter rounds com o professor internacional aqui no evento da Unirádio. Beleza, time? Tamo junto. Obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham uma excelente semana e tudo de bom. Um abraço, gratidão, tamo junto e é isso aí. Até mais.